Olá e bem-vindos a mais uma edição do Commodities Corner. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre o carvão é Nick Trevetham, da IHS em Londres. No mês passado, os preços do carvão caíram para 55 dólares a tonelada métrica. Eles se recuperaram um pouco, subindo para 63 dólares, mas ainda representam uma mínima de seis anos. Qual é a sua previsão para o curto e médio prazos? Nosso serviço global de carvão para vapor prevê uma média de um pouco mais de 58 dólares por tonelada, Richards Bay, na condição FOB, na África do Sul, ficando abaixo do preço de quarta-feira do IGS MC Klosky Richards Bay, na condição FOB de 63,65 dólares. Entretanto, os preços em Amsterdã, Roterdã e Antuérpia, que formam o centro europeu, devem ficar em torno de 60,25 dólares a tonelada este ano. Esse patamar também ficou acima do preço do carvão para vapor no noroeste europeu, que na quarta-feira ficou em 58,63 dólares. Há muita volatilidade no mercado no momento, e muitos acreditam que a causa seja o excesso de oferta. Mas também notamos áreas onde a oferta tem dificuldade em atender à demanda. Como resultado, os preços para o carvão exportado em maio da Richards Bay estão sendo negociados a máximas de oito meses, uma vez que os compradores tentam garantir o material. Eu acredito que, uma vez que a demanda esteja satisfeita, a pressão sobre o mercado aliviará um pouco. Dito isso, o problema talvez retorne em junho, se a demanda da Índia permanecer robusta. A China vai estender a proibição da queima de carvão para as áreas suburbanas e para o centro das cidades. Considerando os subsídios do governo para combustíveis limpos, qual será o efeito sobre os preços do carvão no longo prazo? A China tem tentado reduzir o uso do carvão pelos últimos 12 meses, através de uma série de medidas. É importante lembrar que a China ainda é o maior consumidor mundial de carvão, e apesar de grandes avanços em relação ao uso de fontes de energia verde, incluindo solar e eólica, o carvão térmico ainda é responsável por cerca de 3 quartos da capacidade energética do país. Há pressões para a redução do uso do carvão, mas eu acredito que a commodity ainda terá uma parcela significativa na geração de energia na China por muitos anos. Países em desenvolvimento, como a Índia, dependem muito do carvão para a geração de energia. Atualmente, o país importa carvão para suprir a demanda interna. Será que a demanda de países emergentes poderia compensar o recuo da demanda chinesa? A situação da Índia é muito interessante, e muitas mineradoras de carvão esperam que o país seja o próximo gerador de crescimento para a demanda. Uma das tendências que temos notado é que a Índia tem importado cada vez mais do terminal Richards Bay na África do Sul. Em abril, o país foi responsável por mais da metade das quase 6 milhões de toneladas exportadas do terminal, e alguns sugerem que a Índia será responsável por cerca de 60% das 75 milhões de toneladas que o terminal pretende exportar esse ano. Ao mesmo tempo, a demanda da Europa Ocidental por carvão sul-africano parece estar diminuindo, caindo para quase zero nos últimos dois meses. Eu acredito que esse será um dos temas da Conferência Europeia do Carvão em Nice na próxima semana. Em geral, temos notado oportunidades de demanda na Ásia emergente, mas eu acredito que a Índia fornecerá o maior apoio para o mercado no futuro, pois o país talvez tenha dificuldades para extrair o minério de suas vastas reservas. Muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias financeiras e análises. Até mais!